Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Você sabe como criar adjetivos comparativos e superlativos no inglês? Normalmente colocamos ER ou EST em uma das sílabas dos adjetivos para fazer comparativos e superlativos. So now listen and repeat. Velho, mais velho que, o mais velho de todos. Old, older, oldest. Longo, mais longo que, mais longo de todos. Long, longer, longest. Se o adjetivo termina em ER, adicionamos ER ou EST. Gentil, mais gentil que, mais gentil de todos. Nice, nicer, nicest. Nice, nicer, nicest. Largo, mais largo que, mais largo de todos. Large, larger, largest. Large, larger, largest. Quando temos um adjetivo monossílabo tônico terminado em consoante, vogal, consoante, dobramos a consoante. Big, bigger, biggest. Big, bigger, biggest. Grande, maior que e maior de todos. Fat, fat, fatter, fattest. Fat, fatter, fattest. Gordo, mais gordo que, mais gordo de todos. Se o adjetivo termina em consoante mais Y, mudamos o Y para a letra I e adicionamos ER ou EST. Feliz, mais feliz que, mais feliz de todos. Happy, happier, happiest. Happy, happier, happiest. Tolo, mais tolo que, mais tolo de todos. Silly, sillier, silliest. Silly, sillier, silliest. Usamos more, mais, para comparações e most, mais para superlativos, para a maioria dos adjetivos de duas sílabas ou para todos os adjetivos de três ou mais sílabas. Exemplo. Cuidadoso, mais cuidadoso que, o mais cuidadoso de todos. Careful, more careful, most careful. Careful, more careful, most careful. Interessante, mais interessante ou mais interessante de todos. Interesting, more interesting, most interesting. Interesting, more interesting, most interesting. Os adjetivos good, bom, bad, mal e far, longe, tem comparativos e superlativos irregulares. Bom, melhor que, o melhor de todos. Good, better, best. Good, better, best. Mal, pior que, pior de todos. Bad, worse, worst. Bad, worse, worst. Longe, mais longe que, mais longe de todos. Far, farther ou further, farthest ou furthest. Far, farther ou further, farthest ou furthest. Agora vamos ver alguns exemplos em frases. Listen and repeat. Minha casa é maior que a sua. My house is bigger than yours. My house is bigger than yours. Sua nota é pior que a minha. Your grade is worse than mine. Your grade is worse than mine. O Oceano Pacífico é mais profundo que o Oceano Ártico. O Oceano Pacífico é mais profundo que o Oceano Ártico. O Oceano Pacífico é mais profundo que o Oceano Ártico. Você é mais educado que o Oceano Ártico. Você é mais educado do que o Oceano Ártico. Não consigo encontrar o meu jeans mais confortável. I can't find my most comfortable jeans. I can't find my most comfortable jeans. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Júpiter is the biggest planet in our solar system. Ela é a garota mais inteligente da nossa turma. Este é o livro mais interessante que já li. Eu sou a pessoa mais baixinha da minha família. I am the shortest person in my family. Jerry é o menos preocupado com o jogo. Jerry is the least worried about the game. Jerry is the least worried about the game. Excellent! Agora, faça aqui embaixo uma frase nos comentários, usando adjetivos no superlativo e no comparativo. E melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque sua aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e see you next class! Tchau! Tchau!